Olá amigos! Falaremos hoje no vídeo sobre a poda das orquídeas. Você sabe quando é necessário podar uma orquídea? É necessário sempre que tiver folhas escurecidas ou murchas. A haste floral também precisa ser cortada quando ela estiver danificada ou indicando sinais de amarelamento. A primeira e mais importante coisa que você deve saber é que é necessário esperar todas as flores morrerem para realizar a poda. Então, com uma tesoura afiada e esterilizada, corte as folhas prejudicadas o mais perto possível do pseudobulbo. Se for o caso da haste floral, também corte o mais próximo possível do pseudobulbo. Mas se a orquídea tiver nódulos na haste, é um pouco diferente. Você deve contar 3 nódulos da base até as folhas e fazer um corte 2 cm acima do terceiro. Evite cortar a haste se ela não estiver doente. Algumas orquídeas realizam mais de uma floração na mesma haste. Mas se a haste estiver debilitada, a orquídea fará muito esforço para uma nova floração. E isso pode acabar matando sua planta. Nesse caso, é preciso podar. Sempre depois que fizer um corte na orquídea, é importante passar canela em pó em cima. A canela impede a entrada de bactérias e fungos, protegendo a planta de doenças. Sempre verifique todas as folhas da orquídea antes de fazer o corte. As folhas verdes e saudáveis não devem ser cortadas, pois podem gerar novas flores e brotos. Podar uma orquídea corretamente pode aumentar muito as chances de um bom desenvolvimento para a planta. Aprenda como cuidar de orquídeas com o professor Alberto. E descubra os segredos das orquídeas de exposição. Então é isso aí, pessoal! Acessem o link abaixo na descrição para mais informações. Obrigado pela visita e até o próximo vídeo! Acesse o link abaixo na descrição para mais informações.